24 anos, morre o músico ao receber uma descarga elétrica da própria guitarra. Ele tocava nesse grupo gaúcho. Alô, gaúcho chata que me acompanha, abre o áudio aí. Muito baixo, hein? Se não tiver como subir, a gente depois refaz aí esse clipe, porque tá muito baixo o som, não dá pra escutar o que está se cantando nessa música desse clipe, mas é um clipe gaúcho. Aliás, nós perdemos o vocalista daquela banda gurizada, fandangueira, não foi? Não, gurizada, fandangueira é o quê? É lá da Boate Quiz. Mas teve um outro que cantava uma música assim. Ele pegou aquela versão do Aleleque, Leque, Leque, de funk e transformou na versão gaúcha. Ah, Leleque, Leque, 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 é o barulho do meu reio no lombo desses moleque, papapá. E ele fez uma música gaúcha, esse grupo, e morreu, também era de grupo gaúcho, morreu esses dias num acidente de trânsito, que nós mostramos aqui um acidente com o ônibus da banda. E agora mais um músico de banda gaúcha, que perde a vida e morre eletrocutado, e dessa vez no palco, hein, Amanda Campos? Eu me lembro até de uma cantora famosa uma vez, que estava cantando também, foi tocar num microfone que estava eletrizado lá, e ela veio até a desmaiar. Se eu não me engano, é aquela Rosana, que canta como uma deusa, pá, e aí deu uma explosão lá no palco, caiu no... desmaiada depois do choque que levou, mas não morreu. Nesse caso, nós tivemos morte, né, Amanda Campos? Pois é, Dudu, e um jovem, Luian Lopes, 24 anos de idade, que fazia parte desse grupo gaúcho, um grupo bastante conhecido, inclusive, chamado de Pancada de Vaneira. É o seguinte, o Luian estava fazendo a passagem de som, ele era guitarrista, quando, infelizmente, acabou recebendo uma descarga elétrica muito forte e caiu ali mesmo no palco, Dudu. O pessoal da equipe técnica, os próprios músicos, acionaram a equipe do SAMU, que tentou reanimar o músico de 24 anos durante 30 minutos, Dudu. Foi realmente uma luta para tentar salvar a vida desse músico, mas, infelizmente, não houve muito o que fazer. Ele acabou morrendo ali mesmo no palco. O corpo do artista já foi sepultado em São Borja, no Rio Grande do Sul, de onde ele era. Mais uma vez, a gente mostra essas imagens do grupo, o grupo chamado de Pancada de Vaneira, que, infelizmente, perde, está vivendo esse momento de luto com a partida do Luian Lopes, de 24 anos de idade, morto durante a testagem, a passagem de som, lembrando que ele era guitarrista dessa banda, Dudu. Então, era antes de um baile, estava todo mundo animado para a apresentação musical, mas, infelizmente, eles acabaram sendo surpreendidos por essa notícia tão triste. Dudu, você estava falando de outro vocalista, de outro músico que havia morrido por problemas relacionados à equipe técnica. Eu acho que foi o vocalista do grupo Garotos de Ouro, que acabou morrendo em setembro do ano passado. A gente também noticiou aqui no Primeiro Impacto. Exatamente. Garotos de Ouro era o nome do grupo. Mas é perigoso essa questão de palco, tem que tomar muito cuidado. A gente já viu o artista caindo de palco, o fosso que se abre, ou, às vezes, vai na pontinha do palco e cai. Ele me lembra do Sérgio Reis quebrando a costela. Enfim, sofreu muito também com uma queda que levou de palco. Tivemos, como eu disse, cantoras que foram pegar o microfone, encostar numa grade, estava com eletricidade e acabou sofrendo descarga elétrica. E lembro de cantores que estavam até cantando, e aí não foi nem por acidente, mas morreram do coração. Tivemos um cantor sertanejo, que já foi até apresentador de programa sertanejo. Demos aqui na época, também levou, teve um ataque do coração no meio do palco, desmaiou, acabou. E não teve o que fazer. Lamentável, e se trata de um garoto jovem, dessa banda gaúcha aí.